De boa na minha rede, olhando para a parede, eu tô, eu tô. Não gosto de sacrifício, trabalho eu tomo sumiço. Se for pra dormir na rede, eu vou, eu vou, eu vou. Jaganido, jaganido. Fala, Tuninho, meu irmão querido. Levanta e vai trabalhar, homem. Preguiça é pecado. Inveja também. Se for pra dormir na rede, eu vou, eu vou. É comigo mesmo. Tchau.